A CIDADE NO BRASIL 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 És fã da cultura pop japonesa? Queres saber muito mais sobre este universo? Então estás no sítio certo e sabes porquê? Porque o Iberanime tem isso e muito mais para te oferecer e o Bix não podia faltar! O que é que te fascina mais nesta cultura? A língua, as séries de anime, a cosplay obviamente Estumas vir todos os anos? Gostas mesmo da cultura pop japonesa? Sim, tenho lindos todos os anos! Vamos lá para o balanço? Praticamente não há nada que não me esteja a fascinar, estou lá a adorar tudo! E agora apertem os sinos porque a nossa aventura vai começar com o Bix! A primeira sensação é que nós não temos no som do espaço que nós estamos. Estes figurinos foram todos feitos por Bix? Sim, o meu foi feito por mim, completamente à mão, desde a pintura corporal até ao face. Já está um bocado morto! Quais são as vossas personagens? A minha sobre-super-sónico... Super-sónico... A minha sobre-super-sónico... A minha era o defeito... Sakuya de Touhou! O Japão veio até nós e o Bix não para de surpreender! O que é que vos fascina nesta pessoa? Saber que ela já passou por tudo aquilo que nós estamos a passar, que estamos a começar, é aprender técnicas novas, partilhar técnicas que nós conhecemos e pronto, é isso mesmo, é crescer e aprender. A oportunidade de poder estar um bocadinho com ela e agora tentar aprender também poucas técnicas para aplicar aos meus fados, é uma oportunidade única, não é mesmo para aproveitar. Esta viagem até ao outro lado do mundo só fica completa com os melhores concursos de cosplay. O IberAnime é mesmo contagiante! O IberAnime 2017 chega ao fim, mas com a certeza de que para o ano voltamos. A cultura pop japonesa despede-se hoje do pavilhão multi-usos de Gondomar, mas tu podes continuar a seguir as tuas séries favoritas aqui no Bix. Aментa 6 Aumenta 6 Obrigado.